Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulherada Menor 7 na produção, terror dos baile porra Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulherada Menor 7 na produção, terror dos baile porra Menor 7 na produção, produção, produção Terror dos baile porra Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulherada Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Mas cheguei na balada, ela me olhou o tempo inteiro Vai, foca de novo, ele vai, vai Faca no, foca 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 no Você quer focar no branco Você quer focar no branco Mas esse é o leo da 177777 Sucesso com a mulherada Menor set na produção Terror do baile, porra Foca no foca no peito Foca no foca no peito Foca no 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 peito Você suca moleirada Mas cheguei na balada Ela me olhou o tempo inteiro Foca no foca no Foca no foca no Você quer focar no branco, você quer focar no branco Não mata o branco, não mata o homem que é ninguém Você quer focar no branco, você quer focar no branco Mas esse é o Leo da 17777 Menor 7 na produção, terror dos baile Menor 7 na produção, terror dos baile Porra